E pra não dizer que eu nunca falei mal de King, vamos falar sobre os piores livros do Mestre do Terror. E é isso, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já vamos esclarecer essa afirmação anterior. Não existe livro ruim, certo? Isso daí é muito relativo, isso é muito subjetivo, depende de pessoa pra pessoa. Então é impossível que o Mestre do Terror tenha escrito livros ruins. Tá? O cara é a lenda, o cara escreve super bem. Então se por um acaso esses livros são considerados ruins, é apenas por mim. Eu tive uma experiência específica e existem grandes chances de talvez você gostar ou também não gostar, enfim. É uma opinião muito relativa. Assim como muita gente pode amar It, vai ter gente que não vai gostar. Embora essa pessoa obviamente esteja muito errada, não quer dizer que não exista essa chance. Então hoje eu resolvi trazer alguns livros do autor, já que a semana passada foi o aniversário dele. Muita gente por aí tá falando bem dos livros dele. Eu resolvi usar essa data especial pra tacar lenha, pra falar mal. Cujo tá na lista? Cujo não está na lista porque é um dos maiores acertos do Mestre, né? Então ao lado de O Iluminado e It, temos Cujo, Cachorro Assassino, o melhor livro do Mestre. Então vamos lá, vamos falar dos livros meio que assim que não gostei muito. Eu tive uma experiência meio esquisita, já vou explicar os motivos. E pra começar essa lista, então eu resolvi trazer aqui, já pra começar, é o mais injusto dessa lista aqui. Eu vou chamar esse livro de ruim. Por que que ele é injusto? Primeiro que eu não li ele inteiro. Opa, a galera aí já tá puta, né? Não leu inteiro e tá falando mal. Calma, tenha calma, respira aí, mano. Relaxa. O livro é um livro de contos, livro de novelas. Então uma das novelas, um dos contos eu ainda não li. Mas eu posso falar de todos os outros e é injusto eu colocar esse livro nessa lista justamente por isso. Porque eu não li ele inteiro. Mas do que eu li, não sou muito fã. Estamos falando, meus amigos, de Consangue. Livro não muito antigo, recente, lançou aí esses dias aí. Lançou em 2020, tem três anos já, caralho. Enfim, tem três aninhos que esse livro veio ao mundo e assim. Eu não li o Consangue, que é o conto protagonizado pela Holly Gibney. Que é a personagem que tá lá em Mr. Mercedes, que tá em Outsider e que tá no novo livro aí que o King lançou esses dias aí, né? Chamado Holly. Chamado Holly. Então eu não li esse conto ainda porque eu quero, eu tô fazendo a jornada aí do Mr. Mercedes e tal. Tô lendo todos os livros envolvidos com ela. E esse eu ainda não li por conta disso, pra não tomar spoiler, né? Inclusive, quem leu aí me fala aí se tem spoiler ou não. Mas dos outros contos que eu li, não é que ele seja ruim. Mas sabe aquela coisa que não é tipo assim, caralho, que leitura foda e tal. São alguns contos assim, ó. Vamos lá. O primeiro deles é o Telefone do Sr. Harrigan. Eu acho que é o conto mais legal da antologia. Eu gosto muito dele. É um conto interessante, fala de um garoto que começa a ler livros pra um senhor idoso podre de rico ali do bairro. Tem filme na Netflix. Tem um filme adaptado aí pela Netflix e não é tão interessante porque sempre entra naquele conflito de King é um autor de terror. Vamos fazer uma adaptação de terror. Mas o conto é meio drama. Mesmo que tenha uma pegada sobrenatural, o foco não é o terror. Então eles acabam se perdendo ali no meio de campo. Fica um filme ruim. O conto é legal. Mas ele também não é aquela coisa, ó, meu Deus, assim, sabe? Então execução muito legalzinha. Tem um final meio ok. Assim, é massa só, entendeu? Os outros, A Vida de Chuck é um conto que eu achei ele meio bagunçado, meio louco. E o rato eu acho engraçado. Eu acho ele bem engraçado. Mas também não é grandes coisas. O King, se tratando de contos e novelas, o King é muito bom. Eu adoro os contos e as novelas dele. A maioria, pelo menos. E esse aqui acabou que não me marcou muito. Passou. Talvez eu adore o conto com sangue, que é inclusive o que dá nome ao livro. Talvez. Mas até o momento não é aquela minha antologia favorita. Então, coloquei na lista de uma maneira um pouco injusta, mas tá aqui. O próximo livro dessa lista, não vejo a galera falando muito dele. Eu, particularmente, eu tenho interesse de ler todos os livros do cara. Então, acabou que apareceu em alguma promoção, alguma coisa assim. Acabei pegando. E eu não li sinopse desse. A maioria, como eu sou muito fã do autor e tal, eu acabo que meio que sei do que se trata, assim, um pouco por cima. As histórias. Esse aqui, eu não li nada. Como eu disse, as pessoas não falam muito dele. Então, eu não fazia a mínima ideia do que se tratava. Então, nós estamos falando, meus amigos, de Saco de Ossos. Esse livro aqui, eu também acho que é injusto ele estar na lista. Sabe por quê? Porque eu li muito rápido esse aqui. E eu vou te falar, sabe aquela leitura que você termina e não lembra direito? Esse aqui é um livro que eu tenho que releer. Eu não lembro de quase nada dessa história. E ela tem uma pegada. Ela é sobrenatural e drama ao mesmo tempo. E parecem que são duas coisas que não estão muito conectadas. O King, ele tá falando sobre guarda de uma criança, treta de advogado, uma coisa meio jurídica. Um velho que odeia um pessoal lá e tal, rico também. E ao mesmo tempo, nós temos uma casa assombrada. O autor que tá num bloqueio criativo. Que perdeu a esposa e fica de tremedeira na frente da máquina de escrever. Tudo isso, assim, essa parte, principalmente do autor, me interessa muito. Eu gosto de histórias sobre livros, sobre leitores, sobre escritores. Mas aqui não me pegou. Eu achei até constrangedor. Depois que eu descobri que o livro se tratava também de casa assombrada. Eu falei, ah, então era isso? Era uma casa assombrada? Aqueles barulhos no encanamento? Eu falei, caramba, pô, King mandou mal. Então eu não gostei muito. Eu achei assim que ficou meio... Foi fraco. Então eu acho que se eu soubesse da sinopse antes, talvez eu aproveitasse mais. Porque daí eu saberia o que esperar. Nesse caso, não saber nada me prejudicou um pouco. Porque eu via o principal que ele tava mostrando e eu pensava, tá, mas e aí? Então é uma leitura que não me agradou tanto na época. É muito bem escrita, obviamente, mas não me agradou tanto. Eu preciso reler, porque eu não me lembro de quase nada, assim. É aquela leitura que veio e foi... Acabou de uma história esquecível, né? É uma história esquecível, exatamente. É um ponto positivo. Uma única coisa legal que tem uma citação desse livro, obviamente eu não vou saber falar palavra por palavra. Mas é ele falando sobre a criação de personagens, o autor aqui, né? O escritor do livro. E ele fala que até mesmo o melhor personagem, perto do pior ser humano, ele não passa de um saco de ossos. E isso eu achei genial. Porque o autor, ele vai lá e escreve e cria o personagem mais incrível. Mas ele ainda não é um ser humano. Ele é só um saco de ossos, um saco de palavras, né? Enfim. Então é um conceito interessante trazido aqui no livro, mas, putz, né? É um livro de 566 páginas, então pra ser esquecível é foda. E acabou que foi. Bom, falei de dois livros ruins, mas eu acho que eu já mereço a sua inscrição nesse canal aqui, né? Porque vocês ficam vendo o vídeo do canal e não se inscrevem. Então além de você descer aí agora rapidinho e se inscrever, você tem a missão de transformar a sua inscrição em duas. Então manda esse vídeo pra algum amigo e convença ele a se inscrever nesse canal, porque estamos aqui toda semana trazendo alegria pro povo brasileiro. Então eu espero ter a sua contribuição pra que esse canal fique cada vez maior, beleza? Então vamos continuar. Quem me vê falando mal dos livros de contos do King não acredita que eu amo os contos do King, eu amo as novelas dele, mas aqui nessa lista tem dois livros de contos, né? Temos o Com o Sangue e agora temos o Bazar dos Sonhos Ruins. E o que que acontece? Uma coletânea de contos, vários contos assim, muitos mesmo, eu não consigo nem dizer pra vocês quantos são. É, aqui ó, tá escrito aqui ó, uma porrada de contos. São 20 contos, mas não são só contos, tem poemas também. E aí 500 pontos fracos do livro King é ruim demais fazendo poema, cara. Mas também é aí que tá, né? Temos uma questão. É um livro de contos, tem muitas histórias aqui entre contos e poemas. Tem histórias longas, histórias curtinhas e algumas delas são bem legais. Por isso que eu nunca descarto um livro de contos e por mais que eu não tenha tido uma experiência esplêndida aqui, né? Com esse livro, eu sempre vou indicar pra você, pra que você leia também. Porque sempre tem uma coisa ou outra aqui que vai ser legal. Tem alguns contos que eu destaco aqui dessa aqui, que é... A Duna é um conto que eu acho muito interessante. Eu li, assim que eu terminei o conto eu já entreguei pra ela ler de tanto que eu gostei. O Garotinho Malvado, eu acho legal. Eu conto a história de um peste, um moleque muito endiabrado e tal. É um conto divertido e engraçado. Vida Após a Morte, esse conto é muito bom. Porque é um conto sobre um cara que morre e ele acorda num corredor, assim e tal. E ele vai andando por esse corredor e tem um cara sentado do lado de uma mesa, assim, do outro lado da mesa. E ele começa a conversar com esse cara. E esse cara pergunta, e aí, como que foi a sua experiência lá na vida? Foi legal? Vamos conversar um pouco sobre ela. E aí, a visão do King sobre o pós-morte. É muito legal, tem uma reviravolta muito boa. Esse conto, e tem um vídeo do King, inclusive, aí pelo YouTube, ele lendo esse livro, esse conto em voz alta. Então, vejam o vídeo aí, se vocês não tiverem antologia. É um conto bem legal. E acho que Ur, é U-R, Ur. Esse conto também é muito interessante. Fala sobre um dispositivo que o personagem encontra lá, que é tipo um Kindle. Inclusive, ele escreveu esse conto pensando no Kindle, na época de lançamento e tal. E o Ur, ele é sobre um dispositivo que você consegue ler histórias, você consegue ver notícias. E até notícias de realidades alternativas. É bem da hora, é bem legal, esse conto é muito bom. Então, eu destaquei quantos? Quatro? Mas nós temos vinte. Além disso, temos os poemas, e os poemas não têm rima. Eles são totalmente esquisitos. Eles parecem uma prosa quebrado em linhas, assim. A história é muito estranha, é muito esquisita. Eu não gostei muito. Obviamente que eu não sei se é a tradução. Mas eu desconfio que não seja a tradução, porque a Regine Wynars, que é a tradutora, ela traduziu, porra, todos os livros do King que tem aqui pela Suma. Traduziu It, traduziu... Mano, acho que todos aqui foi a traduziu. E é uma boa tradutora. Mas não sei se havia rimas no original, e ela escolheu não trazer a rima. Enfim, putz, não gostei dos poemas. Muitos contos são esquecíveis. Então, Bazar de Sonhos Ruins é uma antologia que tem contos legais, mas em sua grande maioria, acabou que não me agradou muito. E agora chegamos a um representante da Biblioteca Stephen King, um livro que estava esgotado aqui no Brasil, e ele foi trazido pela Suma nessa nova edição. É um livro, sim, que é um flerte do King com a ficção científica. Pra quem não sabe, né, o King, ele... Eu sempre digo isso, ele não é só um autor de terror. Ele é um contador de histórias. Então ele conta histórias de drama, conta histórias de terror, ele tem aventura, tem fantasia, tem uma pancada de coisas de distopia, como o caso de Longa Marcha, e tem também ficção científica. E esse aqui é o caso do ficção científica ruim, que eu não gostei. Estamos falando de A Incendiária. Edição magnífica pra ter na estante e ter orgulho de ter, mas só isso. Não gostei do livro, meus amigos. Tem gente que gostou, gente que paga um pau. Eu não acho maneiro, não, cara. É um livro que conta a história de uma menina que, depois de passar por alguns experimentos, os pais dela, se não me engano, passaram por alguns experimentos científicos na época da universidade. Top secret, né, aqueles experimentos que não é muito legal que se saia explanando por aí. E quando eles tiveram um filho, depois desses experimentos meio alucinógenos, e tal, uma parada bem louca, usando uns remédios, um negócio assim, a criança nasce e ela tem... ela... ela tem poder de fogo. Ela é tipo o avatar do fogo, ela é... Pirocinética? É isso? Não sei o nome, foda-se, como que é? Pirocinética, isso mesmo. Então ela tem o poder do fogo e ela, quando fica nervosa, igual a Carrie. A Carrie, ela tem telecinese, então ela fica puta, ela levita as coisas, isso aqui causa incêndio. Cara, tinha um conceito muito legal, tinha tudo pra ser muito interessante. Só que eu acho que esse livro peca em muitos pontos pra mim, assim. Principalmente ritmo, eu acho que é um livro que não se decide em ser rápido ou devagar. Ele tem horas que tem ação frenética, e eu não sou muito fã de ação frenética, mas quando é bem colocado, eu leio e acho maravilhoso. Mas aqui não é o caso. Ele depois fica lento e daí vai desenvolver personagem, mas eu não achei os personagens tão carismáticos, como é estranho, né, em relação ao King, porque os personagens deles geralmente são muito incríveis. O vilão, que se não me engano é a oficina, o nome é uma instituição que quer fazer uso dos poderes da garota, quer sequestrar ela, alguma coisa do gênero. Eles também são... é um vilão meio burro, meio sem gra... Eu não gostei do vilão. Uma coisa que o King faz, ele faz vilões muito interessantes, assim, como seus heróis. Então, são vilões muito asquerosos, são vilões horríveis, assim, daqueles que você odeia, e você tem repulsa só de ver. E o vilão aqui, ele é meio sem graça também, então é toda uma história meio sem graça, na minha opinião. E tem um final também anticlimático, assim, que não... não espere por um grande final quando você for ler esse livro aqui. Quando você for ler esse livro, espere por uma aventura. Legal, uma aventura você vai ter. Tem um flerte com a ficção científica, você vai ter também. Mas só, entendeu? Ele não é um livro péssimo. É a incendiária, mas no final das contas é um livro meio morno. Então, eu indico pra você que quer conhecer, mas vai sem expectativas. Eu tinha muitas e elas foram frustradas. Esse livro aqui é o seguinte. A galera detesta, taca fogo no livro, não gosta. Mil coisas. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro aqui, tá? Ele é legal, ele tem um bom conceito, ele tem um personagem carismático, mas tem um final que é uma sacanagem de ruim. Nós estamos falando de celular, o livro de zumbis do Mestre King. Imagina só, né? A gente, quando vai se envolver com esse negócio de escrever livros, de terror principalmente, a gente tem alguns tópicos que a gente precisa fazer, né? A gente tem que escrever um livro sobre casa assombrada, temos que escrever um livro de vampiros, e o King resolveu fazer o livro dele de zumbis. Então, tem um celular. O que acontece? Um belo dia, as pessoas recebem uma chamada no seu celular. As pessoas atendem e quando elas ouvem o que está sendo dito, ou o negócio, o que está acontecendo no celular, elas viram zumbis, elas ficam super violentas e tal, uma coisa assim. As pessoas viram zumbis a partir de uma ligação de celular. Então, do dia para a noite, a sociedade entra em colapso, e daí a gente vai ver a história de um personagem que estava viajando, e ele precisa voltar para casa para encontrar sua esposa, enfim, encontrar os seus familiares, que estão na casa do cacete, e obviamente não dá para conversar com ele, o celular foi para o espaço também, né? Então, é para ser uma road trip, mais ou menos, né? Uma história de viagem. É a história do cara indo do ponto A ao ponto B, uma jornada. Então, o personagem é muito legal, ele conhece pessoas legais ao meio do caminho, ele quer encontrar o filho dele também, que está perdido, enfim. Em relação ao filho dele, tem muitas coisas a serem ditas, que não direi, claro, pois seria spoiler. E tem o final desastroso, é um final ruim. Eu já vi o King comentando sobre o final desse livro, nas notas no final de Cujo, da edição Biblioteca Stephen King, lá no final de Cujo, tem uma entrevista do King, e lá ele comenta um pouco sobre o final desse livro aqui. Não me convence, ele pode falar o que ele quiser, eu acho um final ruim. A maioria das pessoas acaba concordando, porque é um final, é broxante mesmo. Anticlimático. Enfim, meus queridos, então esse é o livro, eu indico ele pela jornada. Ele tem uma jornada muito agradável, emocionante, tem momentos ali, tem gente que chora, inclusive, com o meio do livro, mas no final a gente chora, mas é de raiva. E pra finalizar esse vídeo, eu resolvi trazer um livro, que eu não tenho aqui em casa, mas eu li da biblioteca. É um livro que muita gente também concorda, que não é interessante, mas eu já vi gente gostar. E é aquilo, né? É muito da experiência, pode ter gente que vai gostar, enfim, acontece, é relativo, os leitores são formados por bagagens diferentes, e eles vão receber de maneiras diferentes, a obra de arte, o livro está na sua frente, né? Então, não dá pra bater o martelo, mas eu não gostei. É um daqueles livros, assim, que eu não vi a hora de acabar, e isso é um grande problema, porque eu sou um cara que eu não tenho pressa. Eu gosto de não ver sinopse, porque eu gosto de ser surpreendido palavra por palavra, página a página, eu não quero saber do... logo do final, eu não tô interessado no final, eu não quero saber... eu quero saber da jornada, se ela vai ser agradável, gostosa e tal. E muito disso vem da escrita, a escrita tem que ser agradável também, a escrita tem que ser muito bem trabalhada, e esse livro do King não tem nada disso, nós estamos falando de O Apanhador de Sonhos, esse livro aqui, o livro de aliens do Mestre King, né? O Apanhador de Sonhos é um livro de alienígenas, então, muitas pessoas vendem esse livro como continuação espiritual de It, algo meio assim, né? Porque tem um grupo de amigos na infância que passaram por alguma coisa, e no futuro ele se reencontrou adultos e tal, entendeu? Tem algumas similaridades com o It, inclusive se passa em Derry, parte dessa história, então, é um livro que eu fui com um pouco de expectativa assim, só que a escrita tá muito ruim, cara, eu não sei o que aconteceu, o King tava muito alucinado, e pelo que se sabe, ele não tava usando droga nessa época, então, é, inclusive, esse livro foi escrito com ele, sem beber, sem fumar, sem usar droga nenhuma, então, ele é louco natural, o livro mais louco pra mim é esse, e ele tava, tava são, então, nós temos um livro que é bagunçado, a escrita dele é muito frenética, ela é bem psicodélica em alguns momentos, inclusive, tem alguns transes, quando o alienígena entra em contato com a mente da sua vítima, enfim, tem umas viagens assim, então, é um livro muito bagunçado, é um livro com ritmo asqueroso, ruim mesmo, não gostei, e ele tem, assim, o final é legal, assim, tem umas mortes muito interessantes e tal, o alienígena, ele é um bom vilão, eu gosto do vilão, mas o meu maior problema com esse livro, é a escrita, é a forma como ele trabalha as palavras, como ele cria as imagens, como ele passa as ideias pra gente, é isso, o maior ponto é esse, ele também escreveu, se não me engano, esse livro inteiro à mão, e quem escreve sabe como muda muito, você escrever à mão, escrever num processador, numa máquina, num computador, porque o seu cérebro pensa numa velocidade específica, e no computador, só a mão consegue acompanhar mais ou menos essa velocidade, na mão, cara, você vai escrever muito mais lento, você vai ter que frear a sua cabeça, então, a sua noção de ritmo também é alterada, embora o King tenha hábito de escrever algumas coisas à mão, eu sinto que aqui, ele falhou em alguns aspectos, claro, vai ter gente que vai adorar o livro, e tá tudo bem, e seremos amigos, embora eu ache que eu tenha um amigo de mau gosto, bom, pra quem tá triste que eu falei mal de King aí, o vídeo inteiro, vou deixar aqui em cima, aqui a indicação, vou deixar aqui, a indicação de 10 livros, o meu top 10 de livros do King, espero que vocês gostem desse vídeo aqui, e se você não tiver interesse de saber meu top 10, você quer saber por onde começar o King, vê esse vídeo aqui, porque ficou muito interessante também, e a gente pode até fazer leituras coletivas desses livros, enfim, quer conhecer King, vejam esses vídeos aqui, hoje foi dia pra falar mal, tem algo a dizer amor? Não. E é isso meus amigos, até semana que vem, tchau, tchau.